Você aí se arranjar Você me avisa, né? Você me avisa, né? Você me avisa pro que querem que é Por isso bato palmas pra loirinha, pra morena, pra mulata, sem ter a predileta Ai, a vida é uma sonata e a mulher é a bossa mais completa Ai, a vida é uma sonata e a mulher é a bossa mais completa Você aí se arranjar Maior invenção Do que a mulher Você me avisa, né? Você me avisa, né? Você me avisa pro que querem que é Você é isso e é fechar Maior intenção, maior intenção Do que a mulher Você me avisa, né? Você me avisa, né? Você me avisa do que dele que é Por isso bato palmas pra loirinha Pra morena, pra mulata Sem ter a predileta Ai, a vida é uma sonata E a mulher é a bossa mais completa Ai, a vida é uma sonata E a mulher é a bossa mais completa E a mulher é a bossa mais completa E a mulher é a bossa mais completa